Eu te amo, minha melhor mãe do mundo Eu te amo, você é a melhor mãe do mundo Que existe nesse mundo Você é a melhor mãe do mundo Compre um brinquedo e tudo que eu quero Mais melhor do mundo Mais linda Melhor Mais favorita Mais melhor do mundo Mais melhor Mãe do mundo Melhor Mãe do mundo Melhor Mãe do mundo Eu te amo Com o meu coração Eu te amo Tchau Tchau Tchau!